Bom dia, bom dia família, boa tarde família, boa noite família, a hora que vocês estão vendo esse vídeo Galera, e hoje, uma sexta-feira Galera, galera, sexta-feira Solta conchê, tá rachando Galera, o sol já amanheceu quente, galera Sol já amanheceu quente Galera, e hoje Hoje eu vou trabalhar aqui em casa da minha mãe Vou cobrir a área dela Oi, manhinha Bom dia, manhinha Bom dia Tudo na paz? Tudo na paz Quer fazer um chazinho, mãe? Não Boa noite Família, eu aqui Agora eu resolvi e hoje eu vou trabalhar hoje aqui na área da mãe Olha aí, galera, cobrindo sozinho Galera, eu sou travado, olha aí, ó Cobrindo sozinho, 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 olha o tamanho É a área grande, é a área grande, ó É grande, galera É grande, aqui é grande Olha o tanto de telha Olha o sol, galera O sol hoje amanheceu Como? Amanheceu na paz Pois é, e aí eu vou Cobrir aqui, hoje Tudo tranquilo Galera, ó Comecei ontem de tarde É muito grande Comecei ontem de tarde Aqui, galera Ele é Cobrir sozinho Não é bom, não, galera É ruim, né? Aqui, ó Eu boto Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui, pessoal, ó Aqui eu boto Esses dois cavaletes Boto Duas tábuas ali De um pro outro Aí eu só colocando telha Aí coloca mais ou menos Umas vinte a trinta telha Ali em cima Umas tábuas, né? Aí sobe lá pra cima Aí é só colocando lá, ó Olha, ó Não É fácil, mas Dá trabalho Dá trabalho Pra um sozinho Porque se tivesse um aí Só entregando Era bem mais fácil, né, galera Pois é, galera Bom dia Bom dia Que Deus abençoe vocês Que todo mundo Com beijo Aí hoje eu tô Cobrindo a Ariazinha Da mãe aqui Aí é assim, galera Trabalho aqui No dia que eu tô Parado Eu venho e faço Serviço pra ela Sabe? Não vê ou não? Porque eu moro aqui Mais na casa dela Mais ela Aí eu No dia que eu não tô Trabalhando fora Eu venho Fazer esse serviço Assim pra ela Aqui, ó Já fiz aí, ó Ó Isso aí tudo Fiz aqui Aí fiz essa área Assim aqui Agora é só cobrir Puxar o piso Fazer o acabamento Sendo que eu tô Parado Sem fazer nada Aí na rua Resolvendo as coisas Aí eu Venho e faço Hoje mesmo Hoje eu vou trabalhar O dia todinho Hoje Talvez amanhã Amanhã é sábado Não gosto muito Trabalho Dia de sábado Não, mas Acho que amanhã Eu vou dar uma Trabalhada aqui Pra riscá-la Mais rápido, né, galera Ela já tá precisando Na áreazinha dela Aí, ó Tá ficando bom Abobrinha ali Pra nós comer hoje Ó Comer ela com frango Abóbora com costela De gado é bom Muito, muito bom Muito, muito bom Pois é, galera Bom dia Que Deus abençoe vocês Fica todo mundo com Deus Todo mundo na paz E E fica Fica na paz Que Deus abençoe Deus abençoe a vida de vocês Bom dia Bom trabalho Bom final de semana Eu vou aqui, galera Vou continuar no meu trono um pouquinho Bom dia, galera Fica todo mundo com Deus Que Deus abençoe vocês Isso aqui Fiz só um vidinho Pra mostrar aqui Hoje eu tô sozinho Mas Fim deus vai dar tudo certo Galera Ativa o sininho Se inscreve no canal Deixa o like Deus abençoe todo mundo Compartilha o vídeo Aí pros amigos Falou galera Fica com Deus Falou galera Isso aqui foi só um videozinho Aqui mesmo Só pra Mostrar pra vocês Que hoje tem serviço Hoje tem serviço Isso Aí tem que fazer né galera Da minha mãezinha Falou Um abraço Até o próximo video Galera